Bom, não é verdade, Juliana? Ele arrasa. Você lembra quando ele veio aqui da última vez? Lembro. Ele emocionou a todos, o nome dele é Mazin Silva de Campeonau. O patatônico. O Mazin toca guitarra com a boca. É isso que você faz, Mazin? Isso. Você veio aqui nesse programa em abril. Amém. E foi o grande vencedor. Isso. E hoje você vai tentar superar, fazer ainda melhor, porque hoje você está concorrendo com os melhores que já pisaram aqui no ano de 2014. Mazin está preparado. Fui. Sempre. Está sempre preparado. Eu ouvi falar que tinha outra pessoa aqui nesse palco hoje que também estava sempre preparada. Essa pessoa é o Detonator. Sim, sou eu. Sempre preparado, Detonator? Sempre preparado. É verdade que você quebra uma taça de vinho com um som agudo feito pela sua própria boca? Verdade, isso é até um problema, porque eu estou totalmente falido de tantas taças que eu quebro sem querer. Não toma mais vinho em casa? Um pouco, né? Você está preparado. Eu digo bora. Ai, meu Deus. Feche o olho. Olha o medo da Detonete. Feche o olho, Ari. Tem que ficar perto, me concentrar. Ai, meu Deus. Pode ir. Estamos na praça nossa, vai. Não acredito. Estou bom. Eu também. Impressionante, você viu? Mas isso é real, não tem nada ali. Ser o candidato concorrendo aqui ao Minha Boca é um show especial melhores do ano. Mazin, o palco é seu. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sensacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o hino da vitória do Ayrton Senna. Já é uma música difícil de tocar normalmente. Posso falar uma coisinha? Pode falar. Rapidinho. Óbvio. Que, como vocês percebem, eu tenho uma dificuldade nos lábios, né? Na boa, não tenho o céu na boa. Então, vou falar bem rapidinho. Quando eu era moleque, eu sempre reclamava por isso, né? Então, isso era o meu carma, digamos. E hoje, o que está fazendo se conhecer, as pessoas gostarem, cada vez mais em mim, é exatamente por causa dessa dificuldade. Então, Deus faz tudo certinho, né? Então, a gente não deve lavar a nua, o sonho sempre, né? Você falou uma coisa que é muito sábia. Você falou que você pegou o que você considerava que era a sua deficiência, que era a sua dificuldade, e transformou ela numa eficiência. Isso é um grande exemplo pra todo mundo. Uma salva de palmas aqui pro Mazin, que tá aqui. Mais uma vez, servindo de exemplo e inspirando a todos. Agora, eu quero pedir uma em especial. Pode ser? É verdade. Porque, ó, é um dos maiores solos da história da música. Eu sou suspeito pra falar, porque pra mim ele é o maior artista de todos os tempos. Eu quero ver o Michael Jackson. Eu quero ver Beat It. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Uma salva de palmas. Você tá de brincadeira. Mazin, você tá de brincadeira com a gente. Vocês viram, né? Tá difícil hoje, hein, Vanessa? Nino, toda vez que vem eu falo, ah, eu acho que ele vai ganhar. Aí vem outro, eu acho que ele vai ganhar. Acho que ele vai ganhar. É, bom, vai todo mundo ganhar. Vai todo mundo ganhar. Correto. Agora, pra gente terminar a sua apresentação, vamos ouvir. É bonito demais. É muito bonito. Vamos fazer o Hino do Brasil. Um serpiso. Hino do Brasil tocado na boca. Isso aqui é sensacional, gente. Presta atenção. Hino do Brasil. Hino do Brasil. Hino do Brasil. É muito emocionante assistir esse seu número Eu guardei essa pro final porque eu sabia que ia causar essa reação E você realmente se superou, meu querido Palmas pra Mazin Silva, pode voltar pro seu lugar E aí? Agora tá ficando complicado, hein? Cada história é linda, né? Todo mundo tem uma história por trás de superação, então é difícil É difícil, é difícil, mas alguém tem que sair vencedor Será que é o Zé das Folhas que está ali? Será que é a Erika? Será que é o Mazin?